Olá estudantes da primeira série do Ensino Médio, estamos aqui para mais uma aula de educação física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ezion. Oi Ezion, tudo bem? E a gente está aqui hoje para falar sobre os jogos cooperativos. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, que você conheça os jogos cooperativos, que você entenda qual é o seu conceito, que você saiba as classificações dos jogos cooperativos, então tem classificações. E eu tenho algumas perguntas para vocês para iniciar nossa aula. Você sabe o que são os jogos cooperativos? Já dá para ter uma ideia pelo nome, mas você sabe o que são esses jogos? Sabe como é que eles são organizados? Eles têm alguma organização? Vocês acham que sim, que não? O que vocês acham? Quais os jogos cooperativos que você conhece? Você já participou de algum? Qual que você conhece? E a gente vai ver agora a definição do que são os jogos cooperativos. Vamos entender o que são os jogos cooperativos. Então, a definição é, são exercícios para compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem de assumir riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmos, mas sim uma fonte de prazer. Então, os jogos cooperativos, o que eu acho bem importante dele, são, é sobre essa definição em si. Ele é feito para unir as pessoas, não para separar. Então, a gente vai ver a diferença, porque alguns jogos competitivos, não que eles são feitos para separar. Porém, ele tem outra vertente e a gente vai ver qual a diferença deles. As pessoas são consideradas parceiras e não adversárias. Quando você participa de uma competição, você está participando contra um adversário, você quer vencer essa pessoa. E na cooperação, você tem que ser aliado, você tem que ser parceiro, não deve ser adversário. A cooperação tem que ser benéfica e positiva. Então, ela sempre tem que estar, sempre se sentindo bem. Tem que ser sempre positiva. E mais algumas definições. Nos jogos cooperativos, cada indivíduo representa com suas características a força que contribui para que todos se sintam contemplados com o resultado final. Olha que legal essa frase. Com suas características. Isso é bem importante. Nos jogos cooperativos, você vai ser você. Sem ter que ser melhor do que o outro ou ganhar sempre. Então, a ideia é que você seja você, livre. Que você possa participar da atividade, sendo você, com as suas características, com as suas dificuldades, com as suas limitações. E as pessoas têm que te respeitar por isso. Isso é bem importante dentro da educação física e principalmente dentro dos jogos cooperativos. Aqui uma imagem, né, de eles estão fazendo uma atividade em grupos. Olha que legal. Estão carregando essa corda, a gente chama essa corda de corda naval, né, que ela é bem grossa. E cada um fazendo a sua parte ali na imagem. E nós chegamos no nosso primeiro exercício sobre os jogos cooperativos. Qual a melhor definição para os jogos cooperativos? Qual que é a melhor definição? Como que você define melhor os jogos cooperativos? Letra A. Seu objetivo principal é a competição entre os participantes. Letra B. Existe a cooperação, mas no final todos são perdedores. Letra C. Quero ver com seu conhecimento o que você acha, qual é a resposta correta. Qual que você acha que seja a resposta correta. Já voltamos com ela. Letra C. Uh! 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ver a resposta correta? Então, a melhor definição para os jogos cooperativos é a letra D. Os jogadores não competem entre si, eles trabalham para cumprir um objetivo em comum. Então, eles vão sempre juntos tentar alcançar aquele objetivo que foi dado pelo instrutor, pelo professor, quem estiver ali. Qual a importância dos jogos cooperativos? É que ele possibilita a vivência da cooperação, da coletividade, do convívio. Isso é importante, o convívio, você é saber conviver com as pessoas. Isso é para a vida. Olha que legal, às vezes você aprende isso na escola e você vai transformar isso para a sua vida inteira. Você vai ter que sempre conviver com as pessoas e a gente tem que tentar sempre conviver harmoniosamente. Da diversidade e o aprender a fazer com o outro. Então, eu vejo o outro fazendo, eu vou tentar fazer sempre... Que legal o que ele fez. Então, eu vou tentar fazer o melhor de mim. Vou tentar fazer o melhor de mim com as minhas limitações. Assim é numa empresa, por exemplo. Eu vou agir em conjunto em prol de que a minha empresa consiga atingir algum objetivo. É a prática do saber fazer coletivo, como eu acabei de citar esse exemplo. E não é só dentro da escola, isso vai ser levado para a vida inteira, dentro do seu trabalho, seu ambiente familiar. Então, é a prática do saber coletivo, juntos. E aqui a imagem, né? Da união, aqui as mãos entrelaçadas, dando a entender, alusão aos jogos cooperativos. A classificação. Olha só que legal quanta coisa tem dentro dos jogos cooperativos. A gente vai ver quais são as classificações deles. Jogos semi-cooperativos. Jogos cooperativos sem perdedores. Jogos de resultado coletivo. Jogos de inversão. Jogos de quebra-gelo e integração total. Jogos de toque e confiança. Jogos de criatividade e sintonia. E jogos de fechamento. Sejam sinceros. Vocês imaginavam que tinha tanta coisa assim dentro dos jogos cooperativos. Olha quanta coisa. Então, a gente vai ver alguns deles. Jogos semi-cooperativos. Vamos começar com esse. Todos têm as mesmas oportunidades de jogar sem distinções. Vocês já devem ter visto na educação física. Ah, os meninos ou as meninas, independente, vão jogar meia hora. As meninas só vão jogar dez minutos. Às vezes acontece isso. Então, a ideia é que esses jogos semi-cooperativos, que todo mundo jogue mesmo tanto, mesmo tempo. Igualdade de direitos e de todos os que participam. Então, todos vão ter direitos iguais. A formação de equipes. São acrescentadas regras que permitem que todos os participantes exerçam ações dentro do jogo. Mas como isso, professora? A gente já vai ver. Favorecem a diminuição gradativa da competição. Então, vai diminuir a questão da competição. E vamos ver como eles são divididos. Dentro dos jogos semi-cooperativos, a gente tem uma divisão também. Todos jogam. Então, é o que eu falei agora há pouco. Todos vão jogar. Então, vai ser dez minutos para esse jogo, dez minutos para o outro e dez minutos para o outro. Os três grupos vão jogar ao mesmo tanto, ao mesmo tempo. Então, a ideia é que todos joguem ao mesmo tempo, sem exclusão nenhuma. Todos passam, todos tocam. Então, por exemplo, a gente está jogando uma brincadeira que tem que fazer dez passes. Nossa equipe tem sete pessoas. Então, para conseguir, aquela equipe conseguir marcar o ponto, todas as pessoas têm que encostar a mão na bola. Então, todos passam, todos tocam. Todos marcam pontos. Então, por exemplo, vamos imaginar um jogo de um pré-desportivo de futsal. Então, todos eles têm que marcar ponto para a equipe ganhar. Então, todo mundo do meu time tem cinco pessoas. Minha equipe tem cinco pessoas. A alta equipe tem cinco. Para a minha equipe ganhar, todos do meu time têm que fazer gol. Então, aí, nisso a gente consegue incluir e fazer uma cooperação. Porque todo mundo vai tentar ajudar. Faltou um. Todo mundo vai tentar ajudar aquela pessoa a fazer o gol. E todas as posições. Esse é bem legal. Porque daí todas as posições, você vai vivenciar todas as posições. Vamos citar de novo o exemplo do futsal. Então, você vai jogar de goleiro, você vai jogar ali na ala, você vai jogar ali na frente, né? De fixo, lá atrás de fixo, ou na frente de atacante. E você também pode vivenciar o papel do professor. Olha que legal. Você vai vivenciar como que você seria se você fosse o professor daquela equipe. Então, essas são todas as posições. E o passe misto, então, tem que passar uma vez para a menina e uma vez para o menino. A regra é essa. Tem que sempre passar uma menina, um menino, uma menina e um menino. E com isso, todo mundo participa também. Todos se cooperam para que a regra seja cumprida. Resultado misto, também, com relação a meninos e meninas. Então, por exemplo, tem que ter quatro gols de meninas e quatro gols de meninos. Então, enquanto não tiver os quatro gols das meninas e quatro gols dos meninos, não acaba o jogo. Outro tipo. Jogos cooperativos sem perdedores. Então, todos jogam para superar um desafio em comum. No anterior, até tem, porque você vai se cooperar para ver quem vai ser o perdedor, o vencedor e o perdedor. Aqui, nesse caso, não tem. Todo mundo vai tentar atingir um objetivo. Todos fazem parte do mesmo time e o resultado é compartilhado. Muitas vezes, não existe a competição. Então, vamos para os exemplos dele. Olha esse exemplo que eu trouxe para vocês. É o nó humano. Como que funciona essa atividade? No início, você coloca todas as pessoas, elas estavam lá no início, não nessa imagem. Elas estavam de mãos dadas, todas de mãos dadas. E você tinha que decorar quem estava do seu lado direito e quem estava do seu lado esquerdo. E aí, o professor, com certeza, deve ter feito alguma brincadeira, que eles tinham que se movimentar no espaço. Aí, o professor deve ter pedido para parar. Pede para parar, né? O professor pede para parar. E você dá a mão direita para quem estava do seu lado direito e esquerda para quem estava do seu lado esquerdo. Olha como eles ficaram aqui na imagem, ó. Todos entrelaçados. E qual que é o objetivo desse jogo? Que eles se soltem, sem soltar da mão, né? Perdão, se soltem não. Eles se organizem, sem soltar das mãos, e eles formem de novo o círculo. Para isso, eles vão ter que passar por baixo de alguns, vão ter que... Enfim, aí, como eles vão sair desse nó, aí é a cooperação. Um vai ter que falar, é nessa hora, nesse momento que vai ter que ter a conversa, vai ter que ter o respeito pelo amigo que é mais baixo, pelo amigo que é mais alto. Enfim, esse é um exemplo para vocês, tá? Sentar em grupo, às vezes, é... Essa brincadeira é bem legal, essa atividade é bem legal, esse jogo. O professor vai falar o número. Cinco, então você tem que se reunir em cinco pessoas e sentar. Né? Dois. E assim por diante, até você reunir o grande grupo, né? Sei lá, tem 30 alunos. O professor vai falar, ele já vai ter contado, ele vai falar 30. Daí reúne todo mundo e todos ganham. Folha de jornal, né? Tem várias atividades com folha de jornal, em que você pode utilizar o jornal para atravessar um determinado espaço. Todo mundo vai ter que se ajudar para chegar naquele determinado espaço, né? E chegamos para o exercício número dois. Como podemos definir os jogos cooperativos sem perdedores? Letra A. Todos jogam para superar o desafio incomum. B. Todos jogam para que apenas alguns sejam perdedores. C. Alguns jogam para superar o desafio do grupo. Ou, último, letra D, nenhuma das anteriores. Qual você acha que é correta acerca dos jogos cooperativos sem perdedores? Logo voltamos com a resposta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, sabem a resposta? Vamos lá? Resposta correta é a letra A. A gente pode definir os jogos cooperativos sem perdedores como todos jogam para superar um desafio em comum. Então todo mundo vai jogar junto para tentar superar aquele desafio. Mais um para vocês são os jogos de resultado coletivo. São formadas equipes, mas não tem competição. Então tem as equipes, mas ninguém ganha de ninguém. Não tem essa competição. O foco é alcançar com esforço coletivo um objetivo recíproco em realizar metas em comum. Então, por exemplo, aqui está uma imagem de umas alunas jogando vôlei aqui. Vôlei bola com a professora ali. A professora pode ser que ela fale assim, agora eu quero ver os grupos vão ter que dar 10 toques de manchete sem deixar a bola cair. E só vai vencer o jogo quando todos os grupos completarem esses 10 toques. Então legal, porque daí meu grupo completou, eu vou torcer para que o outro grupo também complete, porque daí eu quero que todos vençam. Então essa questão também de você incentivar é muito importante. É muito legal quando você é incentivado. Eu sempre falo para os alunos, muitas vezes a gente não incentiva, mas o incentivar é muito importante para as pessoas. Então nesse tipo de jogo de resultado coletivo a gente pode visualizar bem isso. Há mais alguns exemplos, como arremessos de basquete. Então tem as duas tabelas, vocês têm que fazer 100 pontos as duas equipes. Então a somatória daquela com essa. Enfim, toques do vôlei, que eu citei o exemplo. Golpes de badminton, então eu tenho que fazer a peteca, a volante lá, bater 15 vezes ela, sem deixar ela cair. A hora que todo mundo conseguir, vocês ganham, né? Então todos ganham coletivamente. Tempo de atletismo, então por exemplo, vocês têm que fazer um percurso em menos de um minuto. Só que daí vocês têm que ir passando o bastão para o outro. Então isso também, dentro dos jogos de resultado coletivo, a gente pode trabalhar. Então tem N, né? A professora colocou alguns exemplos aqui para vocês, de algumas modalidades, alguns esportes. Então vocês podem trabalhar da melhor forma possível. E chegamos no terceiro exercício. Esse é bem fácil, são exemplos de jogos de resultado coletivo. Resultado coletivo é esse que a gente viu por último. Letra A, futsal, xadrez e handebol. Letra B, tênis, badminton e tênis de mesa. Letra C, volensol, jogos que possuem metas, números de toques e arremessos. Ou parkour, skate e ginástica. Vou dar uma dica, vai para o exclusão que vocês conseguem acertar. Já voltamos. Vamos lá. 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 É a resposta correta? Estava fácil. Por exclusão. Vôlei em Sol. Às vezes vocês não conhecem, mas é aquele vôlei utilizando o lençol, que todos se ajudam. Jogos que possuem metas. Número de toques, arremessas, professora até citou um exemplo pra vocês. E agora, chega ao fim da nossa aula, a gente vai ver o que a gente viu na aula de hoje. A gente viu sobre os jogos cooperativos, a definição, a sua importância, como são classificados, Sobre os jogos dentro das suas classificações, a gente viu três Os jogos semi-cooperativos, os jogos cooperativos sem perdedores E os jogos de resultado coletivo Eu espero que vocês tenham gostado Agradeço por estarem aqui Ezion, muito obrigada também E até a próxima